3 Rock Brasil, começando a sua etapa, Dr. Pedrinho, que tem um grande oferecimento, restaurante e hotel, Dona Hilda. E hoje eu não falo nada, cara. Sabe por que eu vou começar de som? Porque eu estou aqui hoje na casa e vai começar, porque vai pegar forte, Nando Moraes. E hoje eu não falo nada, cara. E hoje eu não falo nada, cara. E hoje eu não falo nada, cara. Fear of the dark I have a constant fear that someone's always there Fear of the dark Fear of the dark Have a phobia that someone's always there You're right on me in the sound of all And you've found your neck to grow When I'm searching for the line It's a time when it's a container And we're gonna have to go And you've found your neck to grow Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that someone's always there Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there Have you ever seen the following night That you have to stand behind Turn around and no one's there That's how we can never live So I have to look again Because this dude has someone there Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that someone's always there I have a constant fear that someone's always there Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there Does it feel like I have a constant fear that somebody's always there Can't see the dark caused by one Alright, let's see if it's a рассказыв Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Eu comecei a juntar Os pauzinhos e organizar uma galera Para fazer um som Que a gente Naquela época ali Moleque 13, 14, 15 anos Os caras são moleque Os caras são moleque ainda Estou adorando essa Não, estou adorando essa Mais novos Não vou falar menores Porque eu tenho 1,60 1,62 É, mas então Não, tudo bem Então, tudo começou em 2013 Em que a gente começou Com o primeiro sonzinho básico Que a gente trabalhou Começou Meu amigo Hélio Que entrou já 5 anos com a gente Hélio E um rapaz Que era o baterista nosso Que se chamava Maurício Porém Por intrigas familiares Mulheres Por algumas intrigas familiares Coisa que eu adoro No outro rock Brasil Mulheres Eu amo vocês Às vezes eles acabam Com umas bandas Tenho uma paixão enorme Por vocês O segundo baterista Ele era um cara muito bom Porém Em função de algum Em questão de tempo E que ele também Fazia a faculdade Ele não tinha como Vim ensaiar E em função disso Ele teve que Sair Da banda E aí que entra A peça chave Que é o pequeno Ele tá com a gente Desde fevereiro Do início desse ano 14 anos Sim 14 anos E nunca fez escola Eu tô tentando virar aqui Gente Só que eles me deram Eu peguei um banquinho Aqui nos bastidores Que eu tô só No equilíbrio Aqui ó Vou tentar virar aqui Sem cair Vem cá Você nunca fez escola De música nada Você aprendeu pela internet Ah eu falei que eu ia cair Mas eu não vou cair Peraí Vou achar o jeito aqui Você aprendeu pela internet Sim Eu fui vendo Uns vídeos De técnica Mas música Fácil pra mim Aprender a tocar Tecas Pra mim Aprender os toques E foi vendo Os bateristas famosos Quem que são os bateristas Que você se influenciou Nome Mas você foi indo Você foi achando na internet E foi indo Baterista No Iron Maiden Guns N' Roses Ele aprendeu sozinho Todo mundo aqui é autodidata Tudo bem Tem escola de música em Doutor Pedrinho? Não Não Então vocês começaram Só violão Como ele falou ali Mas todos os autodidatas aqui? Sim Bem Quem me ensinou na verdade Foi o primeiro baterista Que ele A gente tem um professor Na escola Que ele dá aula de história E ele me emprestou O meu primeiro contrabaixo Que era dele Era um contrabaixo velho A gente ficou A gente A gente usou aquele contrabaixo De 85 Mais ou menos Jogando por baixo A gente usou aquele contrabaixo Por muito tempo E daí foi com o primeiro baterista Da nossa banda Que ele ensinou a gente Eu a tocar Ele ensinou as primeiras notas E daí ele ia pra frente E foi tocando Mas você também foi pela internet Como ele também falou Que foi Tipo ali Estudando Xeretando E porque assim Cara É complicado Entendeu? Eu sou musicista também Toco gai Toco piano Também sou autodidata Mas ao mesmo tempo Eu penso assim Cara Já tentei guitarra Já tentei bateria É bem complicado E você também é autodidata Sim Eu sou autodidata Como todos aqui A gente começou com uma professora Aqui do Doutor Pedrinho Só que daí a gente viu Que a gente queria mais Do que ela podia proporcionar pra gente Então a gente acabou saindo E sendo autodidata Aprendendo sozinho E o ensaio, gente? Como é que formou essa banda? Como é que foi? Porque é louco isso, né? Todos Não tem aquele cara que já veio Vocês tocavam em outra banda? Antes não Essa é a primeira banda de vocês? Primeira formação Primeira formação só Como eu disse Os dois primeiros bateristas Não deram certo Não, mas mesmo assim É recente Inclusive até guitarristas Já passaram por a gente Por nós, né? Dois ou três, se não me engano Porém vieram em apenas um ensaio E nunca mais apareceram Sumiram, evaporaram Mas, enfim Como eu disse Tudo começou em 2013 Quando a gente tava tocando A gente propôs a ideia assim Junto com o primeiro baterista Que tal a gente fazer um som junto Só pra brincar E ali que a gente começou A trabalhar Pô, isso pode dar certo Vamos começar A organizar ensaio Pegar as músicas E foi ali que a gente começou Montar um repertório Isso aí é pra se apresentar A primeira apresentação Que a gente fez Foi na escola Fazendo um cover dos Beatles Com dez músicas E foi top Foi muito top Olha lá O que vocês vão tocar aqui agora? Eu já tô até sentindo, cara Deixa eu adivinhar A gente vai tocar uma música autoral O legal que vocês fazem é autoral Tem o trabalho autoral Tem o trabalho cover Isso é muito massa, cara E vamos falar um pouquinho Dessa tua letra agora Do autoral Bom, o nome dessa música Se chama Lembranças E ela Eu busquei nessa letra Retratar Como é fácil Hoje em dia Você trocar Tudo Trocar uma pessoa Por um objeto E a gente esquece muito Aquela questão Não nesse sentido Não nesse sentido Mas assim A questão do altruísmo Se perdão muito Se perdão muito A questão do altruísmo Eu procuro trazer um pouco De filosofia Nas minhas músicas Mas para nós Dos professores de história Prestar atenção Nas aulas de história E sociologia, galera Então E filosofia também Então E com essa música Quando eu componho Eu crio uma situação fictícia E trabalho em cima dela Você tem um ser moço, hein? É, tem toda aquela questão O pai e a mãe ali Porque são os corujas Que estão aqui de olho Na entrevista O pai não é músico Que eu já descobri A mãe canta Não canta? Eu sabia que tinha um pezinho Na música Alguém aí A mãe canta? E qual linha? Pode falar Gosto de MPB E Sertanete Dá pra sentir a voz, né? Já vem com a Calivão Zero Gosto de MPB E Sertanete Já senti a voz ali Então acho que puxou da mãe ali, né? Esse lado musical total E foi o que você falou Aí você partiu pro seu som autoral Mas você começou com cover Sim, comecei com cover A gente começou com o cover dos Beatles Na verdade a história de como eu entrei na música foi muito louca Porque quando eu tinha sete anos eu entrei pra aula de violão Mas foi por um acaso Porque eu queria fazer escolinha de futebol Porém fui E eu não gostava de música E não Você não gostava de música? Não, não Eu só ouvia por cima assim Sozinho ali, sozinho aqui Mas eu não tinha essa visão que eu tenho agora Essa evolução pessoal que eu tive E nem aquele pensamento de Como que a música pode transformar uma pessoa Verdade É Então Eu fui em uma aula de futebol E nunca mais fui Nunca mais pareci lá Porque Sabe aquele Sabe? Sabe aquele momento que você sente que não é apto pra fazer alguma coisa? Então Eu era todo desgonçado Caia deitado Não, isso não é pra mim Então Por influência da minha mãe Estava abrindo Naquela época Estava começando as aulas de violão aqui Em 2007 E aí eu entrei E no início Eu fiz aula de violão por três anos Só que eu não detestava Eu achava chato ir pra lá Ficar decorando aqueles acordes Aquelas coisas iam chata E ficar estudando horas por dia E eu não me dedicava E por isso que eu demorei tanto pra aprender Porém em 2013 Foi uma coisa muito louca Descendo Descendo a escada na minha casa Eu ouvi um sonzinho na televisão Estava passando o grupo All You Need Is Love O grupo de cover dos Beatles E cara Fiquei impressionado com aquilo Porque eu já conhecia um pouco do trabalho dos Beatles E eu fiquei Cara, como é que esses caras conseguem? Eu quero aprender a fazer isso também Eu quero aprender a fazer isso E foi ali que eu comecei Ouvindo música dos Beatles Tá, mas se aqueles caras conseguiram tirar um som daquele Eu vou tirar também Eu vou Eu vou tirar também Mas foi ali naquele momento que eu senti Foi assim Do nada Eu Cara, música E aí você começou Eu tô driblando o microfone aqui, né Você começou a ensaiar Tipo, sozinho E tal Foi até então Seu irmão não tinha nada a ver com isso Não tinha nada a ver Eu trabalhei sozinho Na verdade Grande parte Do período De 2012 2013, 2014 A gente tava um pouco sozinho Aprendendo Aquele período obscuro Que você tá aprendendo Porque o instrumento de corda No início é uma coisa impossível, né Eu acho impossível até hoje Eu faço instrumento de sopro, né Eu acho impossível até hoje Eu toco duas, três músicas na guitarra E eu fico assim Eu não tenho coordenação Que ódio Eu queria muito ser uma grande guitarrista Vamos de som Então vai ser, então A música autora Aquela que você falou Que você compôs toda Filosoficamente Filosoficamente Bora de som, então Eu achei que ia começar Com ele Fechou Será que ainda somos os mesmos Jovens que sonhavam acordar Pensei que a distância Já havia nos mudado Correndo com seus sonhos Você se jogou no mundo Deixando preso em mim O amor mais profundo Nós dois sabemos Que emoções podem mudar Quando sobre você Alguém pergunta As notícias do teu coração O som da sua voz No fundo da minha mente Apenas lembrança de nós As notícias do teu coração 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 O som da sua voz No fundo da minha mente Apenas lembrança de nós Apenas lembrança de nós As notícias do teu coração A séria coletão Até lá me invadir E rasgar o meu coração E naquele momento Eu esqueci do meu passado E confide de você Que já não estava ao meu lado Se houvesse algo mais Eu diria Saber se é amor Eu deveria As notícias do teu coração As notícias do teu coração O som da sua voz No fundo da minha mente Apenas lembrança de nós As notícias do teu coração As notícias do teu coração O som da sua voz O som da sua voz No fundo da minha mente Apenas lembrança de nós Lembranças 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 de nós Apenas lembrança de nós É o tipo da música Peraí Deixa eu ver aqui A menor equipe do mundo É assim mesmo Ela tem que sempre estar conferindo Aqui se está tudo certo Peraí O som É o tipo de música Que fica Na cabeça É a famosa música Esclete A letra Lembranças do coração O som da sua voz O som da sua voz É fácil de lembrar É profundo mesmo As lembranças do coração O som da sua voz No fundo da minha mente Apenas as lembranças No fundo da minha mente Apenas as lembranças Não vou nem falar De quem eu lembrei disso Essa daí eu não vou nem contar Não, tudo bem Nem saiu Que lindo isso Que lindo Essa foi uma das suas Primeiras composições Não Não? Na verdade Peraí Deixa eu passar aqui Essa música Ela tem dois anos de idade Ela já está em processo Só que eu comecei a compor Em 2013 Foi ali que eu comecei a trabalhar As primeiras Me familiarizar com as estruturas Que eu estava acostumado a ouvir E comecei a bolar Umas letrinhas Foi ali que surgiu Uma Duas Três Hoje a gente tem Oito músicas registradas Autorais Oito músicas Você falou um ponto bonito Deixa eu só dar um stop Oito músicas Registradas Galera Sabe o que eu peguei nesse assunto aqui? Porque esse meu To Rock Brasil Entrevistando 300 bandas Em cada estado do Brasil Eu falo pra galera assim Registre a sua música Porque já houve casos Como está sempre acontecendo De roubar a letra Só que quem tem razão Quem registrou Se você não registrar a sua letra Amigo Baubau Já era E eu vou fazer até uma Uma pauta No To Rock Brasil Falando sobre registro de músicas Sobre tudo isso E você pegou aí No detalhe que eu achei bem interessante Registro Você registrou as oito letras Sim Pela importância justamente Da questão de Plágio Da próprio Roubo de música Que Não vamos entrar no assunto Mas assim A importância de você registrar O teu trabalho Porque muita gente Tem Um trabalho fantástico Só que não registra isso E isso se perde E quando você registra Está ali Nem que não faça sucesso cara Mas Está registrado Está ali E marcada É a tua assinatura que está ali É a tua obra que está ali Esse é o To Rock Brasil Descobrindo E mostrando grandes talentos Nando Moraes Obrigada Prazer é nosso Obrigada mesmo Então claro Vamos fechar De som E cadê o Johnny gente? Não apareceu ele Johnny voltou? Ah Que eu estou a guarda aqui O legal que eu sou tão folgado Que vim gravar na casa dos caras Já trago outra banda junto né? É lógico Todo mundo together Todo mundo together Ah gostei dessa Toca aí Obrigada Nando Foi um prazer Essa foi mais uma Turbo Rock Brasil Essa etapa Doutor Pedrinho Tchau 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 And if it's actually long I'd probably break it down and cry Oh, see the love of mine Oh, see the love of mine Oh, see the noise of the bluest skies And deep things of rain Angel looked into those eyes And see another way A pair reminds me of the one set place And where to die I, 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 I The dream of the dandelion and the pain To a wide glass to fly Oh, see the shine of mine Oh, see the love of mine Oh, see the shine of mine Oh, see the love of mine Crash of it